Estamos monitorando as consequências das chuvas e as ações de apoio aos municípios e temos mais uma notícia importante de assistência à população. Vamos isentar de pagamento da conta da Compesa por três meses as mais de 80 mil famílias atingidas pelas chuvas. As contas de água de maio, junho e julho não serão cobradas para as pessoas cadastradas pelas prefeituras como inscritas no Cade Único e prejudicadas pelos últimos temporais. Além disso, o auxílio Pernambuco de R$ 1.500 e a pensão vitalícia para os dependentes das vítimas devem ser aprovadas ainda esta semana pela Assembleia. Continuamos trabalhando para minimizar os efeitos das chuvas e prestar apoio à população.